A gente vai gravar você também cachorro Johnny Motoboy Certo Estamos sempre trampando Eu vou no número 27 e 22 Calma ai Senão eu vou passar 26 e 7 e meio Eu vou entregar umas bandejas Bandeja de suspensão Bandeja de suspensão Tem idade? Deixa eu ver E você? Já trombei uma par de gente Caralho Já trombei o Mandrake Já trombei o Batrofi Tem todos os vídeos lá Já passou 29 e 14 Bandeja de suspensão É bandeja de suspensão Nós trampando esporádico Entrega de tudo Entrega de tudo Só retira o documento Só retira o documento Suavão o trampo Você colocou aqui também de lado O suporte? Ah tá, é o bagulho da viseira Pode crer É a Renault 3 Renault 3 A Renault 2 E a Renault 3 É muito mais fácil de usar A Renault 2 Que você coloca qualquer microfone P2 Você fura e coloca e já era Esse daqui tem que ser o cabinho específico Comprei lá com meu amigo Lá com o Dudacel Lá no centro Comprei lá com ele Lá na praça do José Gaspar Você tá com a Renault 3 Encosta lá Encosta lá nele Ele faz até os esquemas do capacete Tem a Avenida São Luís Tem a Avenida São Luís Tem aquela pracinha Praça do José Gaspar A loja dele fica de frente da banca de jornal Não sei o número É de frente da banca de jornal Vai lá dar uma ideia nele Fala que você é meu brother Já era Ah então tá esse número que tá na nota mano Vou perguntar pros car... Ô amigão faz favor Deixa eu ver Você conhece essa... Freio 90 Freio 90 Não tem o McDonald's ali? Tem o McDonald's Do outro lado da rua antes do posto Ó o McDonald's tá aqui Eu não tô tirando lá mano Firmeza Vamo lá, vamo lá Eu vamo pra lá mano Tchê Então vamo todo mundo pra lá mano Aê que da hora tio Nós trombamos os mano aqui Johnny Motoboy Já andei vendo os vídeos desse brother aí Se você tiver que falar no Freio 90 Se você tiver que falar no Freio 90 Mas você sabe onde é? É que eu não sabia cara Tá no papel aqui Eu tô aqui É É É Maninho só nos trampinhos tio Tá vendo? Nós é motoboy Cachorro louco da rua caralho É É É Desse jeito Não sei se essa aqui dá ou na outra Eu acho que aqui já dá né Se não der tio nós vai no gatinho Mais ou menos assim que é Mas você ajuda mano É pra cá né Aonde que é? Aonde que é? É Tem que voltar mais uma Olha o Mini Cooper Nós ficamos trocando ideia pra sair direto né? É É Da hora cachorro Nós entramos mano aqui Ali é sem saída né? Barato o álcool aqui hein? Eu vou postar o vídeo né cachorro Vamos postar né mano Tamo conhecendo o mano aí O mano tá me ajudando né? É o Minho né? Ah cara Isso tá de 300 porra Aqui Uou Faz uns trampos aqui também hein? Não põe isso aqui a quebrada aqui Esse mano que eu tava te falando Ele mora aqui pra cima aqui ó Ele mora aqui pra cima na Raposa aqui Eu esqueci o nome do bairro ali Não vai desligar aqui hein? Certo mano? Até o próximo vídeo aí Dá um abraço aqui moleque É nóis Tchau